Começou nesta terça-feira a décima edição da Feira de Defesa e Segurança da América Latina. Desenvolvedores de artigos como armas, sensores e satélites mostram as tecnologias para dezenas de países no evento que é o maior da América Latina nesse setor. A feira traz inovações tecnológicas mais recentes em áreas como defesa, salvamento e resgate, treinamento, vigilância, munição e armas. São cerca de 700 expositores, mais de 150 delegações oficiais de 70 países e estimativa de público de mais de 40 mil pessoas. Para o ministro da Defesa, Jax Wagner, embora o Brasil seja um país que defende a paz, a atualização das Forças Armadas e das áreas de segurança garante a defesa do Brasil. Nós entendemos que soberania e defesa da nossa gente, do nosso território, dos nossos recursos naturais cada vez mais escassos dependem de estarmos preparados para qualquer tipo de afronta à nossa soberania. E, portanto, a nossa pregação da paz não nos faz descuidar da profissionalização, da atualização das nossas Forças Armadas através do Ministério da Defesa. Amanhã você conhece um dos destaques da feira, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Ele está em fase de implantação. Dois estados já receberam os equipamentos, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul